Notícia a toda hora, oferecimento, Rafé, ferro e aço, telhas metálicas para a sua obra, rapidez e qualidade pra você. Olá, estou de volta com o Notícia a toda hora. A Prefeitura de Barbacena, em parceria com a Associação Comercial Sebrae e o Senac, realiza o primeiro ciclo de oficinas práticas. No dia serão apresentados os principais temas para a recolocação profissional da comunidade, além de novas e importantes ferramentas gerenciais que serão oferecidas. Os interessados deverão se inscrever através do e-mail que aparece aqui na sua tela ou pelo telefone 3332-9900. O evento vai ser realizado entre os dias 23 e 26 de março, na sede da AGIR, que fica na Praça Conde de Prados, sem número. O horário de atendimento será das 2 às 4 horas da tarde. Até já! Notícia a toda hora, oferecimento, Rafé, ferro e aço, telhas metálicas para a sua obra, rapidez e qualidade pra você. Notícia a toda hora, após a sua obra, rapidez e qualidade pra você.